12 horas e 20 minutos, tá desaparecido essa cena aí, me dá aqui na tela, bota no telão aqui, ó. Seu Chico de 50 anos tá desaparecido, tá? Desde o dia 17 de quando? Hoje é 18, é desde ontem à noite, é? No bairro do Geisel. Ele, infelizmente, tem o vício do alcoolismo, possui problemas mentais. Caso alguém encontra aí, seu Chico? Eu confio muito na audiência nossa aqui. Tem um telefone aí na tela, digita aí pra eu colocar digitalizado aqui na tela aqui, Cacau. Não, deixa aí do jeito que tá. Eu queria um favor seu agora aqui. Tira um retrato agora daí, seu Chico. Ele é alcoólatra, tá desaparecido, tá? Tem problema com o alcoolismo, mas deve tá por aí. Se você encontrar seu Chico, entra em contato com a família. Tira um retrato dessa cena agora aqui, deixa eu usar o seu grupo de WhatsApp da família agora aí. Tira uma foto dessa cena e bota no grupo de WhatsApp aí agora. Seu Chico tá desaparecido. Se alguém tiver notícia do seu Chico, bota meu telefone aí, Cacau. 8 8 32 33 11, bota aí. Entra em contato comigo aqui, acha seu Chico aí pra nós aqui, tá? Acha seu Chico aí pra nós aqui. 9 8 8 32 33 11. Lá na cidade de Buqueirão, a polícia realiza...